Música Acho muito interessante, acho muito bacana, porque principalmente esses filmes com essas temáticas, desses grandes problemas contemporâneos, a pessoa que assiste só, vira as costas e sai do cinema, ela sempre fica com, puxa, seria bom se eu pudesse discutir isso com alguém, de repente alguém que estuda um tema desses, etc. Então, acho que é muito bem-vindo esse formato, só acho que, de repente, poderia reservar um pouco mais de tempo, para as pessoas poderem fazer mais perguntas, alguma coisa assim, mas acho uma experiência muito boa. Música